oi pessoal tudo bom vamos lá mais um vídeo que eu vou falar para vocês sobre designer de design de ilustração design de estampa que é aquela coisa de você pintar aplicar o seu desenho numa estampa no produto reproduzir aquilo enfim é conseguir trabalhar com isso com arte no mercado inteiro que a gente tem aqui né primeira coisa é a já contei para vocês né minha história em outros vídeos repassando rapidinho eu comecei há mais de 30 anos no mercado de ilustração passei por muita coisa eu ia a muitas feiras nos estados unidos e na alemanha pra é verificar tendências né então a partir do momento assim que eu desenvolvi clientes bons né que estavam confiantes é confiando no meu no meu trabalho que que acontecia eles me patrocinavam viagens para que eu fosse fora do país estudar as tendências para trazer para o mercado é brasileiro né adaptar inclusive porque também não adianta nada né você vai lá fora traz a coisa para cá e não e não não é não tem nada a ver com a nossa realidade né não tem nada a ver com a nossa cultura então eu fiz muito esse trabalho de tendência então meu trabalho trabalho foi foi sempre assim uma coisa é sempre tinha que fazer assim trabalho de ponta né para puxar porque na verdade que que acontece trabalho de ponta nem sempre aquele que vem demais mas ele dá status para empresa né então isso é muito importante quando você tá trabalhando com empresas grandes de renome que tem aí a sua posição no mercado e também você tem que fazer aquele trabalho feijão com arroz que é aquele trabalho que comercializa super fácil né então olha só porque tô falando isso para vocês porque o ilustrador se ele quiser né ter essa coisa de um envolvimento maior criar coleções é fazer participar da empresa né do crescimento da da das empresas para que ele para as quais ele presta serviço então existe todo esse esse aprendizado existe todo esse trabalho por trás né da coisa da das coisas assim que você vai fazer do seu trabalho em si então você precisa tá me fugiu a palavra mas assim embasado né com toda essa noção de mercado de tendência do para onde que o mundo tá indo e o que que a a gente faz nas artes plásticas para acompanhar isso daí ou é a arte que vai determinar para para que lado né a manifestação artística das pessoas mostra também então que veio primeiro ouro a galinha é toda uma questão complexa mas que é muito legal que se acaba prevendo né é e o artista ele intui muita coisa você aprende que a sua intuição muitas vezes ela tá bem 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 próxima daquilo que é vai acontecer ali na frente então você fala assim ah eu acho que a tendência é você usar azuis né combinar azul com com magenta sei lá e aí surge que a cor do ano é aquela cor mais então é assim existe muito a parte da intuição do artista como também existe existe a parte é prática da questão que são os estudos existem estúdios de de estudos de tendência né na França nos Estados Unidos na Alemanha que são assim seríssimos são pessoas que saem para a rua para identificar o que que é que a humanidade quer né se ela tá querendo uma coisa mais vamos assim mecanizada se ela quer uma coisa mais natural é se ela quer cores leves cores vibrantes com a tendência do momento isso é tô não 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 ignorem nunca isso existe um estudo muito é fora profundo sobre isso e existem pessoas especializadas nessa questão é principalmente aí no nos países que dão muita importância para isso as grandes indústrias elas estão pautadas elas sim elas elas fazem esse elas compram esses estudos são caríssimos elas compram para poder lançar seus produtos olha não precisa ir muito longe é lojas é lojas não confecções né internacionais elas fazem isso esses grandes costureiros na verdade a gente não sabe se eles ditam a moda ou se eles também é buscam essas tendências mas eu acredito que buscam essas tendências assim né vem o que que a humanidade tá querendo que que o que que o mercado quer que que as pessoas estão consumindo para poder lançar nas suas linhas seja ela de roupa seja de de joia seja de maquiagem é coisas para casa né enfim existe todo o universo baseado nesses estudos eles são super importantes e eles dão certo que eu vou dizer para vocês eu comprovei dá certo então eu como designer de 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 ilustração né de empresas aí que tinham que tem ainda né uma solidez aí no mercado que que acontece eu viajava para fora para trazer para cá essas tendências muitas vezes é a tendência eu pegava na na feira o que existia de novidade porque as feiras da principalmente da da alemanha né na na no começo do ano ela ela mostra né o que vai ser de tendência é na papelaria e aí eu ia para lá vi o que que o pessoal tava lançando para poder trazer para cá e também aplicar no nosso trabalho aqui no início era meio defasado né a gente lançava aqui depois que lançasse lá com a globalização com a internet com a uma passagem de informação isso tudo passou a ficar assim bem instantâneo né em um tempo real e o máximo porque na verdade o que que eu tinha que fazer era só uma adaptação ou captar o que tinha lá né você tem que na verdade nessa hora se eu mantendo a captadora eu captava lá e traduzia para o mercado aqui hoje em dia é a pessoa não sabe se deslocar muito lógica é super importante eu acho que é diferente a experiência de quando você tá num lugar desse daí e ver né ali aquilo acontecendo as tendências eles têm estandes de tendência nas feiras que assim mostra para você tudo que tá acontecendo no mundo tudo que vai acontecer e tudo que as pessoas estão pedindo para que aconteça e aí depois você vê aquilo lá é manifestado na na nas ilustrações enfim na nas roupas aí enfim tudo né então isso tudo é muito mágico isso tudo é muito legal mas hoje em dia você pode não estar só lá presente mas e sim fazer essa busca né pela internet a fora porque a gente tem acesso hoje a tudo que acontece no mundo tempo inteiro né pelo seu celular você tá vendo que o que que tá é determinada empresa lançando em paris então isso é muito legal porque porque é informação essa máquina da informação é o maior valor que existe e você pega e traduz isso para o seu trabalho então na verdade o nosso trabalho é aquele de afiar a antena né aquele é aquela pessoa que quer ser um bom designer de estampa um bom designer gráfico que né ilustra é produtos para serem comercializados e consumidos dentro da necessidade real das pessoas ele tem que ser assim uma boa antena captadora e tradutora do que ele tá sentindo e vendo né então manifestar no trabalho aquilo que você tá captando de todo o mercado então isso daí é uma base boa para quem quer trabalhar com arte ficar esperto ficar ligado saber né o que as pessoas estão querendo que cores como o que que elas gostam porque é o que eu já conversei é com vocês em vídeos passados pessoal é assim quando você vai trabalhar para um cliente você não está fazendo só arte para você você pode ter o seu estilo e aí agora a você vai combinar algumas coisas que eu tenho falar para vocês você vai ter o seu estilo lógico você não consegue forçar e fazer o estilo de outra pessoa que você é você é mas dentro do seu estilo você pode trazer a necessidade que o mundo está tendo de determinadas coisas tipo cores formas é objetos enfim você pode trazer para o seu trabalho para aquele cliente e para que ele possa suprir né a necessidade que o meio está tendo e requerindo do do como consumo do momento então é você vê que você ser ilustrador não é tão simples assim mas ao mesmo tempo é muito legal porque é uma construção né tem muito conteúdo quanto mais você conhece você mesmo quanto mais você conhece os outros quanto mais você se lança experiências mais rico é o seu trabalho melhor a sua compreensão quanto maior a sua compreensão melhor a sua expressão né daquilo que as pessoas necessitam gostam gostam e querem que no fim eu acho que é esse o objetivo na hora que você vai trabalhar com arte você realmente precisa né traduzir seja por coletivo ou para um indivíduo seja qual for o seu trabalho você vai ter que traduzir né aquele sonho aquela vontade aquela necessidade daquele momento para aquela pessoa tá então essa nossa vida de artista e era isso que eu queria falar para vocês hoje é se vocês têm dúvidas se fica aqui alguma vontade alguma sugestão né de vídeo para que a gente possa conversar eu trabalhei muito né com essa com essa coisa aí de tendência de ilustração mercado aí bem é bem amplo né se você tá começando saindo da faculdade ou querendo entrar ou você já é designer e tem aí alguma dúvida coloca aqui eu vou tomar prazer de responder e maior prazer ainda da gente fazer outros vídeos com a sugestão de vocês tá bom pessoal super obrigada se você curtiu deixa seu like se inscreve no meu canal isso é super importante também para mim tá e até o próximo vídeo pessoal até mais